Muito boa noite. Bem-vindos ao Portal do Corretivo. Estamos aqui hoje para a entrega do toféu Marco Capaz, que é dado para a premiação do Natal Iluminado 2011, realizado aqui na Associação Comercial de São Paulo. Venha com você. No começo eu achei que ele não ia fazer isso, mas ele veio e eu vendo meus homenagens do leito. Eu vim aqui na Associação Comercial e nós convidávamos as pessoas para vir e reclamar o que estava errado. E ele se comprometia e ele ia mesmo, quase com os senhores. Esse é o nosso subprefeito. Eu peço a todos que uma salva de mão para ele. Boa noite. Estamos aqui com o subprefeito Levoral Buquerone. Um prazer, boa noite. Prazer, boa noite. Espero que o senhor faça um pouco dessa premiação, da participação, a gente tem o que recebe, a administração, todo o apoio que ele vê. Eu queria deixar registrado que a Associação Comercial é uma grande parceira dos órgãos com ele, principalmente na prefeitura. Tudo o que a gente faz na prefeitura, a gente sempre encontra o apoio da Associação Comercial e a Associação Comercial também desenvolve grandes trabalhos em todas as áreas sociais. Esse prêmio, a marca da base, é um prêmio em que é a iniciativa da Associação Comercial e ela visa premiar as pessoas, as entidades que se preocupam muito com a cidade, com a melhoria, com a beleza, com as benfeitorias, com a área social. Então é um prêmio que merece ser muito considerado. Nesses prêmios, o que mais a parte social também é assim, ou tudo o que é bom também na rede? Olha, tudo que é feito nesse sentido envolve a parte da Associação Comercial. A Associação Comercial, ela se preocupa muito. Eu acho que tem um grande peso nessa atuação. Essas entidades que hoje vão receber esse prêmio também se preocupam muito com a área social. E isso é o que faz com que, junto com os órgãos públicos, a gente consiga melhorar a qualidade de vida ao mundo. Roral, muito obrigado pela palavra. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Parabéns. Ok? Então, vamos lá. Estamos aí. Estamos aqui com o Toninho, que é o administrador da famosa Galeria do Rock. Quem não curtiu na Galeria do Rock, já foi atrapalhar sua camiseta, fazer uma tatuagem, está aqui. A gente pode fazer tudo aquela maravilha. Até eu já passei muito tempo lá, também. Quanto tempo você já estava ministrando lá na galeria? Como administrador e criador do Conceito da Galeria do Rock, são 19 anos. Mas eu estou lá há 34 anos na galeria, passei minha adolescência, minha juventude, minha vida acadêmica. E vocês foram premiados nesse final de ano pelo Arte de Natal, é isso? É, nós tivemos o ano passado, em 2011, nós fomos premiados com o empresário do ano, com o trabalho do sul e a do Rock, e agora tem o Natal iluminado. E como Natal iluminado, nós estamos até com a nossa gente, que foi a curadora do evento, ela que deu toda a diretriz a esse trabalho, e ficou uma coisa espetacular. É uma pauta musical na frente da galeria, e essa pauta musical, assim, direcionada, foi uma coisa que a gente compreendeu como implantadora, né? E somamos com a Coral da USP, que fez uma apresentação belíssima, um presente não só para nós, mas para a cidade de São Paulo. Cortado Moitinho, agora estamos aqui com a Angélica, também da galeria do Rock, né? Que vai falar pra gente um pouco, Angélica, desse seu em frente, que a gente viu na sua palestra lá do tema, né? E em frente da galeria do Rock, era a partitura de uma música do John Lennon, que é a War Is Over. Então, pra gente, essa concepção das ideias, a pessoa te ajudou? Na verdade, esse projeto começou porque eu sempre criticava o tempo da galeria, achava que a gente merecia uma decoração melhor, e como a gente lida com o rock, música e cultura, então eu tive a ideia de aproveitar o contorno da arquitetura da galeria. Tinha tudo a ver, né? Tudo a ver, porque já tinha as linhas, tudo. E o trabalho particular, você tem que ver essa criação? Isso, eu tive a ideia. Sonhou, viu algum lugar, viu um brinquedo, aonde já tirou essa criação? Eu já vi, eu tinha visto num outro lugar, mas uma coisa muito, só as claves de sol, espalhadas, não era uma música, né? E aí eu pensei, falei, daí conversei com o Zeta, que é a pessoa que executou o projeto, ele falou, não dá pra fazer. E aí, nós começamos a comer a marca, o material, e realizamos o sonho. Ficou muito bonito, né? É até interessante isso, a pessoa olha, eu acho que é qualquer nota que tá ali, né? Não, foi tudo feito com isso na aula, foi tudo, realmente é a representação da partidura ali no prédio. Então, muito obrigado, queria trazer, acho que o ano que vem vocês, né? Eu também espero, obrigado. O portal do corretivo. Boa noite a todos, inicialmente o Leitano, o Ferroni, o Anali, o Luiz Alberto, que compõe essa mesa de uma festa, de uma tarde tão agradável. Essa energia que nós percebemos, que é o Espírito de Natal, que embora tenha terminado, tenha passado, mas continua. Porque é isso que nós precisamos, é 365 dias, manter o Espírito de Natal. E é por isso que a Associação Comercial participa dessas festas. Há muitos anos, né? O Armédio era bem mais jovem, e eles tinham algum cabelo. E já estávamos procurando fazer com que São Paulo ficasse mais iluminado. E ela está. Está graças a vocês. Especialmente aos homenageados de hoje. O portal do morretinho que nós temos aqui, que eu vou dar o lado, por lá, exertando a supermã do cansa, que fez assim, um efeito de Natal. O que é o Osmar, que é o 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 que nós fizemos, que nós falamos para a senhora, né? Para não se me gaste, essa magia, né? A gente tinha que fazer um conceito, que ele desenhou, a comunidade, porque aquilo que está lá é luz, a gente tem que fazer alguma magia, não esquecer, mas a gente está tá tão lindíssima. É um frio, porque eu não me sinto, como é que tem que ter presente, e depois uma outra equipe que executa. Não tem ninguém assim com inspeção, uma equipe grande. É uma equipe bastante grande, a empresa faz questão de oferecer a sua cidade. A Pernambucana é uma empresa que se fica muito com a tradição, com a família, com a religiosidade do Natal. Então, esse é um presente que a empresa faz questão de entregar. De novo, é que tem as iguais que tem as pessoas que estão no ano de São Paulo. O trabalho é totalmente feito ao São Paulo, e dá bastante trabalho. Lógico que é o mesmo que eu estou construindo, depois mais 15 dias que eu estou construindo, mas ficou muito lindo. Lógico que é maravilhoso. Obrigado pelo tanto da voz. Muito obrigado. 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 Brigada. Zuriu. marinária. E nós temos isso no geral. É, realmente, aqui. até a idade agora que eu tive a minha infância, eu perdi meu pai cedo, não tive uma família, vivi na rua três meses, na rua, passei fome e passei muitas dificuldades de pessoas de fora, e hoje eu estou numa empresa, tive a oportunidade, graças a Deus, agradeço essa oportunidade de estar na empresa. E eu quero agradecer a todos vocês a gostar do Natal São Bahia. Obrigado. Estamos aqui com os representantes da empresa de ônibus Sambaíba, que fez um feixe de Natal muito lindo no ônibus, o Bruno Araújo, e o Luiz Ricardo. O Bruno Araújo é parte da criação da Sambaíba, marketing. A Sambaíba em 2010 teve essa iniciativa de criar esse ônibus, teve um impacto muito forte. Você já tinha participado de outros? Não, não. A gente, praticamente, não sabemos desse marco da fase. Em 2010 nós começamos a saber, aí começamos a tentar incentivar o grupo Sambaíba a fazer esse Natal iluminado, esse carro iluminado nosso. Em 2010 tivemos alguns problemas, em 2011 a gente conseguiu fazer um carro iluminado correto, porque ele percorreu a Paulista e voltou ligado totalmente. Uma coisa que não ocorreu em 2010, eu acho que teve esse impacto maior. O impacto das crianças na Paulista correndo atrás do ônibus. O vice-presidente falou que foi na Paulista para ver realmente o ônibus. E em relação a criação desse tema, de você ver esse ônibus, de onde veio essa ideia? Um brinquedo, um sonhoso, como aconteceu essa concepção desse tipo? Não, essa é a ideia. Essa é a ideia. Foi uma coisa linda. Eu ouvi... Essa ideia do Sambaíba surgiu quando que, normalmente, eu ou até a equipe, a equipe do setor, que é uma primeira garagem, foi e viu as crianças. As crianças de alguma vez, elas falaram, nossa, nem o Papai Noel. Será que vai vir? Será que vai vir? Opa, que ele já falou que teve um serviço social para Sambaíba. A gente vai levar aquela imagem do Papai Noel, aquela imagem do brinquedo, da esperança da criança, a mente dela e, ou seja, uma cultura, passando de um pai para fora. E o Luiz foi o meu honrado, né? Aquele que teve a sorte, né? Eu, quando era criança, adorava. Eu cresci botou um sonho de ônibus. Aquele ônibus, aquela coisa linda, né? Ainda mais um ônibus tão lindo desse aí. Você, pediram o brinquedo para você. Diz aí, a emoção lá. O que que alguma criança te tocou? Conta alguma coisa que você quiser dessa emoção. A emoção é a criança pegar na tua mão, cumprimentar, eu dar o doço para as crianças, as crianças dando cartinhas e me falando assim, Papai Noel, esquece de mim, hein? Já mandei a carta, pode deixar. E aquela incentiva o nosso espírito de Natal. Eles achavam que o ônibus era do Papai Noel? Do Papai Noel. Sim, cara. E como que foi assim? Você chegou lá, estava o ônibus esveitado, ó, você vai sair, você foi escolhido, alguma escolha? Eles escolheram aí. Foi o seguinte, em 2010 já foi feito, mas foi selecionado, né? Porque é um rapaz, é um funcionário proativo, é um funcionário que ajuda a todo o projeto da Santaíba, entendeu? Então, eu acho que era um funcionário adequado para isso. Porque, para mover as crianças, vindo até o carro, entendeu? Então, ele foi telefonado pelo funcionário dele. Fazer a alegria das pessoas, como eu mantei com pessoas passageiros, idosos, deficientes, pessoas que andam dia a dia comigo, então a gente procura conquistar o passageiro, conquistar as pessoas e eu fui incentivado para ser o Papai Noel para conquistar as pessoas. Vocês estão de parabéns, tá? Muito obrigado pela entrevista de vocês, tá? Que vocês estejam... E quem quiser saber mais detalhes... E no portal do Corretia, né? E no portal do Corretia, né? No portal do Corretia. É isso aí pessoal, esperamos que vocês todos tenham gostado. Até a próxima! Tchau, tchau!